É isso aí galera, todo mundo acessando scratch.com e agora a gente vai continuar com a escolha da rainha do Pinhal Fest. Bom galera, eu tô aqui com a banda Vaca Brava, a banda que tá fazendo o maior sucesso aí na região. Tô falando aqui com o Luiz, fala um pouquinho aí pra nós Luiz. Boa noite, tudo bem pessoal? É muito legal estar aqui com vocês. Vou apresentar aqui também, meu nome é Luiz Braide, eu sou guitarrista da banda e vou apresentar o pessoal da banda. Aqui, Zezão, vocalista da banda, né, violão e voz. Davis, teclados, viola caipira, canta também, Nivaldo, contrabaixo e voz. Bom Luiz, um pouquinho pra gente sobre a carreira da banda Vaca Brava, que tá fazendo o maior sucesso aí na região. Isso, estamos, graças a Deus, né, tocando bastante nas festas, trabalho legal com a música sertaneja, com o country, né, que é o estilo da banda Vaca Brava. E já estamos aí há 17 anos na estrada, né, já com um CD lançado, então o trabalho tá bem bacana, tá bem legal. Tem previsão já pro próximo CD já? Previsão de data ainda não temos, mas estamos trabalhando o material, né, pro próximo disco que vai ser lançado. Bom Luiz, quero agradecer em nome da TV, que eu sou seu fã mesmo, sempre curtir o rodeio, sempre curtir o rodeio lá em Santa Luzia, os tempos que você ia pra lá, rodeio de Santa Luzia, adoro o country. E fala um pouquinho agora pra gente sobre o telefone de contato, pra quem quiser contratar, a banda Vaca Brava. Tá, o telefone de contato é 36318915, tá, falar com o Davis, que é esse moço aqui, ó, 36318915. E o site da banda é www.bandavacabrava.com, ok? Acessem o site, que lá tem todas as informações. Bom, muito obrigado, maior sucesso pra vocês, que vocês continuem vindo aqui pra Penhal, que com certeza eu vou prestigiar o trabalho de vocês. Muito obrigado, de coração, brigadão. Isso aí, gente, foi a banda Vaca Brava pra vocês, que vai tá tocando aqui daqui a pouco. Alô, meu povo, eu tô falando aqui com o Badaró, rei e mestre dos rodeios aqui dos vinhos do Santo do Penhal. Fala um pouquinho aí, Badaró. É, é um prazer, o rodeio ficou lá em Barretos, né, porque eu como bom barretense, a gente gosta muito de rodeio. Festa pra gente, é sempre festa. E hoje aqui tá acontecendo o 12º Penhal Fest, tá muito legal, tá gostoso. Antes de mais nada, eu quero dar um parabéns pra vocês, Rússio Flávio, Alexandre, vocês não. Pelo seguinte, o Scast TV tá bombando. Tá bombando, tá vendo sucesso, a imagem do Rússio Flávio, muito show, a edição tá muito legal. Aquela da Brasília ficou muito legal, tá super show de bola. E a festa tá maravilhosa, como vocês podem ver aí, a festa tá muito boa. Muito obrigado, Badaró, mas fala aí quantos anos de locutor de rodeio você tem aí nessa carreira vasta, que vem aí lá, anos e anos de carreira. Não, eu nunca fui no locutor de rodeio. Eu como bom barretense, a gente já foi criado praticamente dentro de um brete, né, porque foi o seguinte, a gente acompanhou desde a época do Recinto Paulo de Lima Correia, depois virou o perrantão em Barretos, então é uma história muito legal. Me emociona muito, eu lembro muito da minha avó, minha avó gostava muito de rodeio, minha família sempre participou, é, claro que não é aqui bancada, nunca ninguém montou, nem nada, nem touro, nem cavalo, mas é uma coisa muito legal, adoro festa do peão. Bom, você que adora festa de peão, manda um versinho pra galera do Scratch TV aí. Beleza. Morena da sobrancelha, esse veludo, o seu pai não tá com nada, mas você tá com tudo. Tchã, 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 cabocá. Bom, eu não sou tão bom quanto ele, mas esse aqui é o Feto, um dos melhores locutores de rodeio aqui da região. Bom, Feto, fala um pouquinho, 10 anos de carreira, muito tempo, fala um pouquinho pra nós sobre a sua trajetória no rodeio aqui. Bom, 10 anos de carreira não é 10 meses, não é 10 semanas, não é 10 anos, batalhando, lutando, graças a Deus, com a ajuda de grandes companheiros aí, da nossa região, conhecidos aí nacionalmente, como Palito, Vinagrinho, tudo, nosso amigo Fábio Rodrigo, e grandes locutores, assim, que deram oportunidade pra eu estar hoje, né, fazendo parte desse cenário nacional do rodeio também. E graças a Deus, tô comemorando 10 anos de carreira dentro do Pinhal Fest, Céssia me dando a oportunidade, um pinhalense comemorando 10 anos de carreira dentro do rodeio de Pinhal aí, trazendo as emoções do rodeio pra galera aqui de Pinhal. Bom, é muito importante falar também que o... Foi o Barretos também, né, fala um pouquinho sobre essa experiência, Barretos, um dos melhores rodeios do país, quem sabe até do mundo. Bom, o Barretos é um... Como disse o meu amigo Cleiton Rodrigues, é o buraco de rodeio mais famoso do mundo, né. Mas o Barretos foi uma sensação única, é... É como um jogador de futebol sente bater um pênalti numa final de campeonato, né, Não tem explicação, é... Mas, tipo assim, não foi o rodeio internacional, foi o rodeio qualipai, Que é o preparatório para o internacional, tive a comunicação, né, em casa, E eu fiquei super feliz, tive o apoio total da minha família, É, de todos os meus amigos, foi uma sensação única. Barretos é Barretos, independente de você estar falando internacional, De você estar falando do Amador, de você estar falando do qualipai, Mas Barretos é Barretos, é uma vitrine. Eu falei na arena principal, isso me deixou muito feliz, É uma realização que eu tenho, sonho com isso todo dia, E não sai da minha lembrança mais. Bom, dez anos, não são dez dias. Fala pra gente qual o rodeio mais longe que você foi nessa longa carreira De grande sucesso em dez anos. Bom, é... O rodeio é complicado, né, O rodeio é estrada, É, todo fim de semana a gente tá na estrada, E a gente tá aqui do lado, E de repente o cara te liga, Pô, vem do meu rodeio, E você vai descobrir que é longe. O rodeio é mais longe que eu fui, Tá, de Pinhal, lá dava mais ou menos dois mil e duzentos quilômetros de distância, Foi no norte de Minas, pertinho da divisa com o Bahia, O rodeio de Tianaúba, Foi uma sensação única também, Porque foi um rodeio evangélico, E eu sou católico, Então, tipo, pra mim isso é requisitado pra trabalhar no rodeio, Que meu trabalho foi reconhecido, E eu fiz o trabalho do jeito que os caras queriam, E a gente faz conforme, né, a gente dança conforme a música toca. E eu agradeço muito a todos os meus amigos, Os meus incentivadores, E aos meus ídolos, né, Que são os locutores aqui de Pinhal, Que me deram a oportunidade, Me dão a oportunidade até hoje, E eu agradeço a todos eles, A toda a imprensa de Pinhal também, Que leva o nosso trabalho aí. Bom, passa o telefone pra gente, Pra quem quiser contratar esse grande profissional, Que é você, Feto. Passa o telefone aí pra galerinha, Que quer contratar o Feto. Bom, o telefone do Feto, Residencial é 019-365-3885, E o celular é 019-9245-3169. O pessoal contrata aí, A gente vai falar, É, vai levar as emoções do seu rodeio aí, Pra todo o Brasil. Bom, agradecer ao Feto aí, Pela entrevista, Pelo Scratch TV, E falar, parabenizar, Que 10 anos de carreira é muito tempo, Mais um pinhalense, Com grande sucesso aqui em Pinhal. Feto, muito obrigado por essa oportunidade aí, De estar entrevistando você, Você tenha muito sucesso, Na sua mais 10 anos, 20, 30 anos, Que a sua carreira seja de muito sucesso. Bom, parabéns a vocês, Da imprensa de Pinhal, Que dá credibilidade ao trabalho, né, Dos profissionais que estão trabalhando, Vocês também são os profissionais da imprensa, E a gente depende da imprensa também, Direto e indiretamente pra trabalhar. Obrigado a vocês aí, De estar cobrindo a nossa festa, Toda a nossa trajetória, E valeu aí, Pela homenagem, A essa é a carreira do Feto. Bom, falar com o Feto, Não pode faltar o velhinho, né? Feto, fala um velho, Pra galera aí do Scratch TV. Beleza, Vamos falar um velhinho aí, A viola nos braços do violeiro, O som dela nos encanta, Cowboy que é cowboy, Tem que ser joia, Não pode fazer panca, Nós bebe uma pinha, Fica beudo, Mas logo se levanta, A morena na garupa do cavalo, Eu passeio, Peão pra ser firme, Tem que ficar firme em cima do arreio, Me chamam de bonito, Me chamam de feio, Muito prazer, Eu sou o Feto, Locutor de Rodeiro. Che, 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 Cabocla, Vamos lá, O que?